Por mais de uma hora, os operários que trabalham na construção das casas do projeto Minha Casa Minha Vida, interditaram as duas pistas da BR-22. Colocaram fogo em pneus, madeiras, para denunciar o que estão passando no canteiro de obras. Uma hora depois, dos funcionários que tomaram toda a dimensão da BR-22, decidiram abrir espaço para passagem de caminhões, ônibus e carros de passeio. Eles fizeram contato e acharam por bem liberar a rodovia e aguardar até sexta-feira. Caso nada aconteça, eles novamente voltarão a ter essa mesma atitude, ou seja, vão fazer uma nova paralisação, impedindo a passagem aqui na BR-22, onde é Minha Casa Minha Vida, para que haja solução daquilo que eles estão reclamando há mais de 60 dias sem receberem o salário. O vereador apareceu, deu resposta aí para nós, que a gente está correndo atrás agora, nesse exato momento, para poder estar vindo conversar com o encarregado da Caixa, entendeu? Para a gente poder estar sabendo se a empresa está recebendo dinheiro da Caixa. E vai estar se posicionando agora duas pessoas da empresa para estar entrando com a advogada aí e poder estar conversando o nosso caso aí, né? Que dessa forma nós não podemos ficar, né? A praia-via está uma tristeza, porque tem um filho lá passando mal, todos nós aqui estamos aqui dependentes, aqui para poder um ajudar no outro, e estamos aqui sem motivos e circunstâncias de estar aqui nesse local e precisamos de nossos direitos para nós podermos ir embora, porque está difícil, está difícil. Na Câmara Municipal, os trabalhadores fizeram a reunião com alguns vereadores e advogados. Um documento foi entregue à gerência da Caixa Econômica Federal, pedindo explicações, uma vez que ninguém da empresa responsável se manifestou. Depois de passarem na Caixa Econômica Federal, os operários vieram até o município do trabalho para pegar uma resposta e, consequentemente, protocolar um documento. O Elias é um dos trabalhadores da empresa. Elias, feliz com o resultado obtido até agora nessa caminhada? Sim, até o momento está tudo ok, né? Não está tudo resolvido, falta de pagamento, documentação, carteiro para registrar, tem tudo para fazer ainda, né? Mas o básico está iniciado, certinho? O pontapé inicial foi dado, agora o que vocês aguardam? Sim, agora vamos aguardar a resposta, tanto do Ministério do Trabalho como da Caixa e da Construtora Solare. Bom, vereador, administrador Rodrigo, que esteve acompanhando desde a fase inicial, na manifestação, na Caixa, bem como aqui na delegacia do Ministério do Trabalho. O resultado obtido até agora, satisfez ou não? O Satio, eu acredito que vai satisfazer a hora que cada colaborador aí da empresa recebeu o seu pagamento, né? Os meses aí trabalhados. A parte da Câmara Municipal, né? A pedido do nosso presidente, a gente fez a intervenção lá junto aos funcionários, a gente atendeu tudo que nós prometemos para eles, de oferecer lá a nossa assessoria jurídica, para produzir um documento, notificando a Caixa sobre os repassos, se estão sendo feitos ou não à Construtora Solare. Nós fizemos, né? Foi produzido pela nossa assessoria jurídica, os vereadores que estavam presentes lá no momento, o vereador Kleber, ele é Nilton e eu, assinamos também um documento junto com eles, com os outros 13 colaboradores aí da empresa Solare, protocolamos com o gerente Éder na Caixa, o mesmo disso que não é de competência da área dele, mas que encaminharia para a superintendência regional em governador Valadares, através da funcionária Daniele. Logo em seguida, saímos de lá, viemos, né, que eles pediram para nós acompanharmos até o Ministério do Trabalho, porque numa oportunidade anterior, um funcionário individualmente não tinha sido atendido no seu pronunciamento. Então, a gente veio só para acompanhar com os 13, né, foi atendido muito bem pelo senhor Jefferson, funcionário aqui do Ministério do Trabalho, o mesmo nos disse que já foi aberto, já foi feita uma denúncia ao fiscal, o fiscal já vai proceder com a dirigência para verificar as situações lá dentro da empresa. Já houveram denúncias anteriores também a respeito da situação desumana que eles vivem, né? Sim, né, o funcionário Elias, que representa aí os outros funcionários, relatou isso, ele já teve aqui outras quatro vezes também, e aí, fruto disso, produziu aí essa ordem de serviço, segundo o Jefferson do Ministério do Trabalho, e o fiscal vai estar fazendo essa fiscalização em loco para verificar a real situação ali dos colaboradores, da forma que eles relatam, para identificar aí os erros, para que o Ministério do Trabalho notifique aí a empresa para que ela cumpra com as suas obrigações.